Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Razão para viver Música 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 E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços, tu retome as tuas crises Em outras bocas, não consigo te esquecer Em outras bocas, não consigo te esquecer Muito obrigado gente, coração, prazer, é muita emoção Queria dividir essa emoção por todos vocês É só agir pra ontem, não dá Falou! A CIDADE NO BRASIL O arço dos meus olhos, o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto, é que eu não sabia As flores com o tempo, perdem a força E a ventania, vem mais forte Hoje só acredito, no pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Pai, coração malado Desfolharei meus olhos Neste escuro é Não acredito, não acredito, mas O fogo inteiro da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nesta estrada Só quem pode E sei que sou eu 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 Neste escuro é Não acredito mais No fogo inteiro da paixão São tantas ilusões Na lembrança Nessa estrada, só quem pode, me sei que sou eu Senhor, fazer-me instrumento de força Onde houver ódio, que eu levo o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver discórdia, que eu leve onde houver dúvida Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver discórdia, que eu leve a fé Onde houver discórdia, que eu leve a fé Onde houver discórdia, que eu leve a fé Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver dúvida, que eu leve a fé de ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, peste fazer que eu procure mais consolar e ser consolar que se é perdoado, que se é perdoado, que se é perdoado, pois é tanto que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida de ser Legenda Adriana Zanotto Só uma coisa me entristece Beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não fiz Só uma palavra Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não fiz Só uma palavra Aquela que meu coração não diz Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Que eu não sofri Só uma palavra Que eu não sofri Só uma palavra Que eu não sofri Só uma palavra Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri 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 Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem não lhe joga pra tá no ar O tentouro não é escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é fora Vamos fora de repente, vamos fora se demorar, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta, é que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia, mas quem é rico mora na praia, mas quem é rico mora na praia Quem não chora dorme, mas quem tem não lhe joga pra tá no ar O tentouro não é escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é fora Vamos fora de repente, vamos fora se demorar, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta, é que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar, sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta, é que as pedras vão cantar E a poesia se arrepenta, é que as pedras vão cantar Amém. 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 Eu só... Tenho tido muita coisa, Menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, Versos tristes, Vivendo, Nem aquilo a que me entrego, Já me dá contentamento, Pode ser... Só queria, Perdomado, 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 Viver entre os canteiros, E esconder minha tristeza, Sou peimoso, Pra tanta asdeza, Chamou de coisa, Cuide, Munda vida. Não chega a morte, Coisa parecida, Mossa, Rádio do Amor. Quanto penso em você, Que história, que saudade Menos que muita força Menos a felicidade Correm-me Versos tristes Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Pra correr entre os canteiros Eu só queria ter do mato Eu só queria ter do mato Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Sou feimoso De tristeza Cheio de coisa Cuidemou da vida Não chega a morte Coisa crescida Nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda tomei moço Moço pra tristeza Percebamos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Eu vou lá Parcírio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto